Dada gurizada, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vlog e não só estou trazendo Europa Universalis 4, como esse aqui é um mod, como vocês já podem ver, de relance, onde eu estou jogando com o Papai Noel, isso é um mod totalmente de cheat, para eu espalhar presentes por todo mundo. Eu peguei um trecho aqui do meu gameplay, eu ia fazer o meu especial de Natal com ele, mas acabou o espaço no HD enquanto eu estava gravando e eu percebi que eu ia precisar de tipo 4 horas de gravação para usar meia hora de zoeira, sabe? Ia ficar muito chato tentar fazer um vídeo só disso e eu desisti. Mas aí como o Robert decidiu fazer um vídeo especial de anal... É o Pindobel, 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 já vou usar o termo dele né, porque agora descobri que isso é a comemoração de Natal e Ano Novo tudo junto misturado, eu falei, ah, ele colocou esse vídeo depois do Natal, eu vou colocar o meu também, vamos ver o que dá isso aqui. Então, nesse vídeo eu queria fazer aquela tag que eu vi uma galera fazendo já, eu já vi o PC Siqueira, o Isinobre tentou fazer, aliás o que aconteceu com o meu vídeo foi uma miniatura do que aconteceu com ele né, que ele gravou dois vídeos seguidos e os dois floparam, então eu queria fazer essa tag de 50 coisas sobre mim. Já que eu adoro falar sobre mim aqui no canal mesmo, falo um monte de coisa pessoal desde sempre, pô, vou mandar essa também né, por que não? Antes de começar, vocês podem estar percebendo que o áudio tá bem diferente, eu ainda tô me acostumando com ele, achei ele meio esquisito, meio abafado, mas sei lá, a qualidade é boa. É, não tá muito chiado com algumas palavras que eu falo que às vezes me incomodava. Esse aqui é um microfone, um headset que eu comprei no Black Friday. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu tô colocando usando ele mesmo aqui no canal, eu gravei outras coisas já com ele, mas não lembro se eu já postei. Enfim, esse é o vídeo que eu estou anunciando, essa minha aquisição, digam aí o que vocês acharam, ou não. Então vamos lá, número 1, ao que tudo indica, a primeira palavra escrita que eu li foi Jesus. Número 2, eu odeio usar regata. Número 3, eu já comi atum com leite condensado. Número 4, eu falo sozinho, não é como se eu estivesse conversando com outra pessoa, ouvindo voz nem nada, eu realmente tô falando comigo mesmo. Isso aí, por incrível, me ajuda muito a articular roteiros, apresentações, coisa assim, eu consigo praticar ela sem uma outra pessoa. Número 5, eu já passei mal de tanto comer chocolate. Número 6, eu tenho uma condição médica deliciosa chamada doença do refluxo gastroesofágico. Isso significa que vira e mexe, eu tenho azia, eu tomo remédio, o meu prazoa é meu amigo, eu sempre tenho uma caixa em casa. E eu deveria cortar, mudar alguns hábitos alimentares, cortar refrigerantes, bebidas alcoólicas, coisa assim, mas quem disse que eu consigo, né? Um dia eu chego lá, eu já consegui mudar bastante coisa. Número 6, eu já fui antivegetariano. Daquele tipo de pessoa que compartilha conteúdo antivegetariano, que enche o saco das pessoas, que saia falando que o vegetarianismo é errado, acredita em qualquer coisa que digam sobre comer carne e ser um hábito superior. Não é uma fase da vida que eu tenho muito orgulho. Número 7, eu já acreditei em friendzone, mas sempre me recusei a acreditar que as mulheres só gostam de vagabundo, de coisa assim. Eu aceitava a realidade de que se fosse o caso eu ia ficar sozinho pra sempre mesmo, porque é muito pior ser um cara malvado. Número 8, eu era quando criança meio que um geninho da matemática. Depois eu reprovei matemática no colégio. Número 9, eu conseguia descobrir qual é o dia da semana que qualquer dia ia cair. Se eu parar e começar a fazer as contas, eu vou conseguir fazer algo até melhor do que eu fazia quando criança. Mas todo mundo ficava impressionado mesmo assim. Eu mesmo não achava lá grande coisa, porque eu ia contando de um em um os dias, ou de sete em sete e via onde caía. Número 10, hoje eu tô mais pra geninho da geografia. Eu consigo dizer qualquer país onde fica. Sério, eu fiz aquela lista, aquele teste lá de você listar quantos países você consegue em dez minutos, alguma coisa assim. Dos 190 e tantos que existem no mundo, eu consegui mais de 160, se não me engano. Inclusive países que não existem mais, eu sei dizer onde que eles estão, que países eles se tornaram e um tanto até por quê. Número 11, eu já fui monarquista. Número 12, eu já pensei seriamente em ser rei. Depois disso eu diminuí minhas ambições pra ser nobre, mas eu continuava sendo monarquista e dizia que eu seria extremamente leal a quem quer que fosse o rei se ele fizesse um bom reinado. Número 13, já concordei com o vídeo do Olavo de Carvalho. Número 14, todos os filmes do Kevin Smith que eu já assisti, eu adorei. Número 15, não consigo escolher filme, música, jogo nem comida favorita. Número 16, nunca liguei muito pra super-heróis. Número 17, tenho um pouquinho de preguiça com Game of Thrones. Número 18, na verdade eu tenho preguiça com qualquer coisa que começam a fazer um hype absurdo e falam que é a melhor coisa do mundo. Então Game of Thrones, zumbis, bacon, comidinhas gourmet. Se bem que bacon é bom mesmo, mas não justifica, ainda tenho preguiça desse louvor todo ao bacon. Número 19, eu detesto Guns N' Roses. Número 20, tem hora que eu gosto de escutar Linkin Park. Número 21, já fui fanvasso de System of a Down. Número 22, jogar essa campanha com essas musiquinhas de Natal me fez enjoar de música de Natal até o ano que vem. Compensou por tudo que eu não ouvi de musiquinha em loja. Número 23, a única musiquinha de Natal que eu ouvi em loja esse ano foi em um supermercado que tava tocando Let It Snow. Número 24, já fui maluco por The Sims. Tanto é que quando lançou o 2, minha mãe até comprou o original pra mim. Número 25, quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo, ali por uns 5, 6 anos, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1 ou mecânico. Eu adorava carros. Número 26, antes de fazer economia eu fiz técnico em informática. Número 27, antes eu era uma pessoa muito concisa, tanto é que eu deixava de falar ou de escrever coisas importantes, não conseguia falar nem escrever muito. Hoje eu melhorei um tanto nisso, eu tô meio que num limbo. Eu não sou exatamente uma pessoa prolixa, eu não consigo escrever coisas muito longas, mas em alguns momentos eu sou mais prolixo do que eu deveria. Número 28, eu gosto da minha voz, eu aprendi a gostar com o tempo, hoje eu tenho até um certo orgulho de ter voz fina. Número 29, eu tenho uma língua meio presa que já me falaram que é sexy. Número 30, eu misturo um pouco o sotaque do interior de São Paulo, do norte do Paraná, com o sotaque gaúcho, eu falo umas gênias gaúchas basicamente porque eu acho legal. Número 31, fazer esses vlogs me ajudou a perceber que eu realmente gosto de dar aulas, fazer apresentações, seminários, etc. Número 32, eu sou extremamente desorganizado tanto com o tempo quanto com o espaço, vocês já devem ter percebido isso aqui pelo canal. Estou fazendo um bom esforço para mudar isso e eu acho que eu já fiz alguns avanços. Número 33, eu gosto de cozinhar. Número 34, juntando o meu gosto de cozinha com a minha desorganização, isso significa que se deixar por mim eu acordo meio dia, tomo café da manhã e meu almoço sai 4 ou 5 da tarde. Já aconteceu várias vezes. Número 35, eu gosto mais de feijão que de arroz. Número 36, para mim existe muito bem refeição sem arroz. Uma carne com molho, um pão e uma salada para mim já é uma refeição. Número 37, uma coisa eu concordo com os cariocas, feijão de verdade é feijão preto. Número 38, acho que não tem nenhuma comida que eu realmente não goste. Número 39, um dos hábitos que eu tive que mudar por causa do refluxo foi dar uma parada com o refrigerante. Eu comecei a substituir por chá gelado, descobri que é realmente muito bom e é bem mais barato do que ficar comprando refrigerante. Eu faço chá e deixo na geladeira. Um dia eu paro mesmo de tomar refrigerante em casa. Número 40, meu guarda-roupa consiste quase inteiro de camisetas de banda, camisetas nerds e camisas xadrez. Número 41, eu adoro chapéus, boinas e sobretudos. Número 42, um desse teste de vagabundos de personalidade que eu fiz na internet, disse que eu tenho uma personalidade levemente histriônica. Eu acho que é verdade, porque às vezes me dá na telha usar umas roupas malucas, extravagantes, que ninguém tá usando naquele ambiente. Tipo, ir pra faculdade de roupa social e eu faço. Acho o máximo. Número 43, eu tenho um conceito artístico pras minhas tatuagens. Por enquanto só tenho uma, eu quero mais, mas eu gosto da ideia de só colocar uma camisa, uma calça social e virar outra pessoa. Número 44, eu gosto muito das minhas cicatrizes. Eu fico realmente triste quando elas começam a sumir. Número 45, a melhor cerveja que eu já tomei até hoje foi um shopping artesanal de um bar aqui em Campinas chamado Fritz. Um bar alemão excelente. Número 46, eu amo demonstrações públicas de afeto. Tanto minhas quanto de terceiros. Número 47, eu beijei pela primeira vez aos 17 anos. Número 48, o lugar que eu mais conheci em moças que eu fiquei foi o Twitter. Olha só que merda, hein? Número 49, nunca entendi essa fixação que as pessoas têm por sexo anal. Nunca tive vontade de comer um cu. Sério. Número 50, eu já fiz aquilo que o rei do camarote diz que é meio pesado. Só que nem deu pra fazer muita coisa porque a festa tinha só um banheiro, então dava dois minutos e já estavam batendo na porta. Mas foi divertido. Então, gente, esses daqui foram os 50 fatos sobre mim. Mais uma vez, feliz anal a todos. Não consegui gravar nada nesse período. E você sabe como que são as festas, né? Por mais que você não esteja organizando nada, se tem que correr pra lá e pra cá e pra casa de não sei quem. Então, não deu tempo. Só tive esse vídeo na semana. Então, se vocês gostaram do vídeo, já sabem, deem o seu like. Se gostaram bastante, deem o seu favorito. Inscreva-se no canal se querem ver mais vídeos como este. E no mais, valeu. Falou. E no mais, valeu. E no mais, valeu.